Três baixistas no palco, uma oportunidade incrível de poder dividir o palco com o André Vasconcelos e o Poquinha, que são caras que eu admiro, têm um respeito enorme e uma amizade também de muitos e muitos anos. Esse projeto entre mim, Tiaguinho e o Poquinha foi uma ideia do nosso amigo Marcos Portinari, que é empresário do Hamilton de Holanda, que conseguiu reunir a gente para um show no Rio e não ficou não, ficou no tamanho certinho Três Baixas. Eu e o André somos contemporâneos, a gente vem da mesma geração e sempre fui muito fã e muito amigo do André já, desde a década de 90 e estamos aí em 2022 tocando junto, é uma alegria enorme, aquela coisa, pô, a gente nunca vai fazer um gig junto porque somos baixistas, não, a gente quebrou esse estigma e juntamos baixistas para tocar, cada um com a sua voz, cada um com a sua onda, o André nesse show está tocando um jazz bass, quatro cordas com traste, eu com fretless de cinco e o Poquinha com baixo de seis. Cara, foi uma coisa que ficou um pouco natural dentro da personalidade de cada um, né? E eu acho que o mais importante para isso funcionar é o carinho e a admiração que um tem pelo outro, então a gente está sempre muito ligado e conhece, né? Porque a gente se estuda ali fora, eu pelo menos tenho uma intimidade grande com o jeito que eles tocam, o Tiago e o Poquinha, então eu procuro estar sempre ligado para onde eles estão indo, mas é bem claro, acho que as personalidades definem o jeito que a coisa vai ser feita. Pode esperar muita doideira, mas assim, uma doideira boa com muito respeito. Eu, como sou o mais novo, sou fã demais dos dois, o Tiago e o André acompanham desde criança, então estar no meio deles, sabe, por ser o mais novo é uma gratidão imensa a Deus e a vida. E estar com esses amigos também, Josué Lopes, o Daniel Pinheiro e o Bruno, então tem muita coisa boa e é a diversão acima de tudo, né? A serviço da senhora música, da rainha de todas, música, né? Cara, a gente vai tocar de tudo, a gente abre o show tocando mais para cima, um som, a gente toca Superstition, tem Steve Wonder, tem homenagem ao Jamil Joanes tocando de ombro, que é a versão do Arthur Maia, a gente toca The Chicken, tem homenagem para o Jaco, tem o Tim Town, a gente toca também Beatles, enfim, Gilberto Gil, cara, tem de tudo, tem passeia pelo Brasil, passeia pelo groove americano, groove brasileiro, então é uma festa incrível. Então, nesse show aqui do Blue Note, gentilmente cedido aí por vocês na Novitá, por gratidão, muito obrigado pelo apoio, é uma caixa SL 210, né, são dois falantes de 10, uma caixa super leve, mas com uma projeção, pô, incrível, você sente que a caixa não treme, não modula, então o som é preciso e o Tony Hammer, né, que também é um carinha que você não acredita quando você tira da caixa ali, da embalagem, você fala, não é possível e aí quando vem, pô, vem um Tony Hammer mesmo para cima de você, um martelo pesado. Eu trouxe a família toda, hoje eu trouxe o set completo, que eu tenho o AG700 no cabeçote, junto com as minhas três SL, na verdade são duas caixas, três falantes de 12, eu uso uma SL 212, que são dois falantes de 12, e uma SL 1 de 12, então fica uma parede ali de falantes de 12 incríveis, que assim, é muito bom poder tocar com três falantes de 12, porque eu tenho a massa de grave, mas ao mesmo tempo vem a definição bacana do falante mais médio, do que fosse um falante de 15, que ele é gostoso, mas ele é muito mais cheio, a resposta dele demora um pouco mais, o do 12 ele é mais rápido da resposta do falante, então é assim, é incrível, sou apaixonado por esse set. Cordas DR, gosto muito da Low Rider e também tenho usado a Pure Blues, são as cordas que eu tenho utilizado, e a Sun Beans, depende da situação do gig também. A captação dos meus baixos são Aguilar, PJ, com passivo, que é animal esse picape, é incrível, isso casa muito bem. Hoje eu estou usando um Aguilar, meu Ampli Aguilar, cabeçol de 500 e as duas caixas. Pô, estou com esse equipamento desde 2012, velho, eu estava lembrando, lembro como se fosse hoje, o Paulo me dando as caixas, e eu indo para casa com elas, feliz da vida, então, pô, estamos na família Aguilar todos esses anos, feliz da vida. Estou usando também os pedais da Aguilar, estou usando um chorus, né, para dar aquele brilho, aquele tremulozinho também na hora dos acordes e tudo. A corda eu estou usando DR-045, que também, desde essa época que a gente, né, a galera da Aguilar, da Novitar, a gente fez essa parceria desde 2011, assim, eu estava no primeiro ano de feira deles, e a gente fechou parceria com tudo isso, Aguilar, DR, né, então, com muita alegria, uso esses equipamentos aí, e me faz muito feliz. Legenda Adriana Zanotto